Música O Mapa Leite, uma parceria entre o Ministério da Agricultura e o Senar para fornecer assistência técnica e gerencial a mais de 3 mil propriedades rurais, capacitação para a produção, transporte e beneficiamento de leite seguro e de qualidade com a metodologia de assistência técnica e gerencial do Senar. Esta é uma ação de grande importância para os produtores de leite e para a indústria, uma vez que, dentre outros benefícios, trará melhorias da qualidade do leite por meio do incentivo a boas práticas de produção. E para saber os detalhes, recebemos no Senar Responde de hoje, Luana Prossar Gomes de Aguiar, coordenadora do Mapa Leite. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Marcelo. Então, quais os estados participantes e quantas propriedades serão atendidas nesse projeto? O projeto Mapa Leite serão atendidas ao todo, 3.300 propriedades em seis estados. Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses seis estados contemplando essas 3.000 propriedades em diversos municípios dentro desses estados. Dentro desses estados. E qual a finalidade do projeto? A finalidade do projeto é fornecer assistência técnica e gerencial a essas 3.300 propriedades com o objetivo de melhorar a qualidade do leite nesses municípios. Então, implantando as boas práticas agropecuárias por meio da assistência técnica e além de outras capacitações para técnicos de laticínio e transportadores de leite, englobando e unindo todos os elos da cadeia produtiva da bofinocultura de leite. Então, o principal objetivo é melhorar a qualidade do leite e garantindo maior segurança e confiabilidade nesse produto oferecido ao consumidor final. Agora, então, quais as vantagens para o produtor em participar do mapa leite? Então, o produtor vai receber uma assistência técnica de alta qualidade por meio de instrutores altamente capacitados de forma gratuita. Então, ele vai receber essa assistência técnica durante 20 meses de forma gratuita e contínua, sendo o produtor assistido uma vez por mês, então mensalmente, com visitas com duração até 4 horas. Então, a vantagem para o produtor, além de ele receber todos esses benefícios de forma gratuita, consequentemente, ele vai melhorar a qualidade do leite. Então, ele vai ter um controle tanto da sua produção como dos aspectos gerenciais, porque a nossa metodologia, ela é muito focada na questão gerencial, que muitas vezes é o gargalo da produção e o gargalo do produtor rural. Então, ele vai conseguir entender que a propriedade dele é uma empresa rural e, consequentemente, vai aumentar e melhorar a sua produção. Agora, quantos técnicos de campo e supervisores técnicos vão atuar nesse projeto? Serão, ao todo, 133 técnicos de campo para atuar nesses 6 estados e 14 supervisores. Cada técnico de campo atenderá até 25 propriedades e cada supervisor acompanhará o trabalho de até 15 técnicos de campo. Então, essa relação é muito próspera, ela é muito boa para que o trabalho seja bem executado, tanto pelo técnico de campo e o supervisor consiga acompanhar de perto, por meio do nosso software e por meio a visitas a campo, todo esse trabalho que o técnico de campo está realizando lá na ponta, que é na propriedade rural. Agora, quanto tempo o produtor rural receberá assistência técnica pelo projeto Mapa Leite e como será, está sendo realizado, como vai ser essa realização? Então, o produtor vai receber o projeto ao todo, são 24 meses, foram 4 meses de preparação e já estamos no período de execução. Então, serão 20 meses de execução, onde o produtor rural vai receber essa visita mensal pelo técnico de campo, além de outras capacitações para o produtor, além do técnico de campo ir até a propriedade dele, para fornecer orientações, indicações, ele também vai receber a formação profissional rural, que é um a mais, vamos dizer assim, da assistência técnica. Por exemplo, o técnico vai identificar alguma pendência do grupo de produtores que ele atende, desses 25 produtores, por exemplo, uma deficiência em ordem, ou deficiência em manejo da ordem, ou manejo de pasto, enfim, qualquer assunto que englobe a área da bovinocultura de leite. Então, ele forma essa turma e o produtor rural recebe essa capacitação. Essa capacitação pode ser de 30 horas, 40 horas, desculpa, 40 horas, enfim, da forma que for necessário para capacitar aquela turma. Então, além da assistência técnica, ele recebe essa formação profissional e além de outros benefícios, caso o técnico de campo identifique dentro da propriedade. Agora, Luana, como se tornar, então, um técnico de campo? Então, dentro do projeto Mapa Leite, como o Senar Central, que está executando, assim, ele está executando os nove convênios que nós temos hoje, o técnico de campo, ele se credencia junto ao site do Senar Central. Então, ele é uma pessoa jurídica, a gente não contrata pessoa física, ele é uma pessoa jurídica que se credencia junto ao site do Senar Central, com a sua empresa, com toda a documentação técnica e jurídica, então a gente realiza uma habilitação técnica e jurídica, assim que ele passar por todas essas habilitações, ele é credenciado, realizamos um contrato e ele começa a prestar serviço no período designado para cada projeto. Agora, e como vai ser assim, qual é a contrapartida do produtor rural nesse caso? O produtor rural, ele tem direitos e deveres, vamos dizer assim, e o dever dele é fornecer todas as informações da propriedade rural dele. Sempre está disponível uma vez por mês para receber esse técnico de campo e fornecer todas as informações. Muitas vezes a gente sente o produtor um pouco receoso de fornecer essas informações. Então, a contrapartida dele é sempre estar disponível para receber esse produtor rural e fornecer todas as informações e seguir as orientações que o técnico de campo vai deixar a cada final de visita. Então, a cada final dessa visita de 4 horas, o produtor vai deixar algumas recomendações. Então, é dever do produtor seguir as recomendações durante o mês para que na próxima visita, no outro mês, o técnico de campo consiga evoluir com as recomendações e evoluir com todo o rebanho, com todos os resultados que ele vai ter durante esse período. Luana, então é para o produtor ficar tranquilo em relação a fornecer essas informações? Com certeza, porque o técnico de campo está ali para melhorar, para otimizar aquilo que ele já tem. Então, ele pode ficar tranquilo em fornecer todas as informações, porque o objetivo nosso é melhorar. Não é pegar as informações e fornecer para qualquer outro tipo de instituição, mas sim para melhorar e conseguir otimizar mesmo o que ele já tem. Agora, em 2016, quais foram as atividades realizadas este ano? Então, em 2016, a gente iniciou com essa parte de preparação. Então, a gente identificou e mobilizou todas as propriedades rurais, cadastramos e treinamos esses técnicos de campo, essas pessoas jurídicas. Então, a gente realizou o treinamento de metodologia de assistência técnica e gerencial. Credenciamos, eles passam primeiro por esse treinamento para ver se eles têm adaptação ou afinidade com a metodologia. Após o treinamento, eles são credenciados junto ao Senar. Assinamos um contrato e começa o período. A primeira etapa foi a aplicação de questionário. Então, a gente aplicou o questionário nessas 3.300 propriedades para fazer um diagnóstico socioeconômico dessa propriedade, que seria o nosso T0. A partir desse momento, começam as visitas técnicas. Então, alguns estados já iniciaram as visitas técnicas, as aplicações de questionário. E esse ano, terminamos dessa forma, com credenciamento, mobilização e seleção das propriedades rurais, treinamento dos técnicos de campo e supervisores, assistência técnica e aplicação de diagnóstico. E quais serão, então, as ações, as atividades para o ano de 2017? Em 2017, continuaremos com a assistência técnica. Então, focando mesmo agora em melhorar a qualidade do leite e colocar em execução essas boas práticas de produção. Então, o técnico de campo, nessas visitas que ele vai realizar no ano de 2017, ele vai enfatizar mais a parte de boas práticas, que é o que a gente vai ter maior resultado em relação à qualidade do leite, em melhorar os índices e a produtividade da qualidade do leite. e também em focar sempre no produtor rural. Então, fornecendo formação profissional, fornecendo cursos, treinamentos, para ele cada vez mais se capacitar e poder investir mais na sua propriedade rural. Eu agradeço, então, a participação de Luana Frossar Gomes de Aguiar, coordenadora do Mapa Leite no Senar Responde. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, é um prazer. Muito obrigado, muito obrigado.